Quem disse pra você Que o teu Deus te abandonou Quem falou que o teu sonho acabou As promessas que Deus fez Ninguém pode apagar Se Ele prometeu não pare de adorar Ninguém vai roubar A tua vitória Ela vai chegar Pode ser agora Eu conheço Deus que quando se levanta Não tem pra ninguém E até mesmo o inimigo sabe muito bem Que não adianta controlar O danço forte desse Deus valente Perdenja Se Ele está com você O impossível acontece Se você pode crer Deus se levanta do seu trono pra te defender Não tem inferno que resista Quando Deus decide e mostra seu poder E se precisar Deus vai fazer o sol parar Vai abrir o mar Só pra você poder cantar O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória Você vai cantar O hino da vitória As promessas que Deus fez Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Se Ele prometeu não pare de adorar Ninguém vai roubar A Tua vitória A Tua vitória Ela vai chegar Pode ser agora Eu conheço Deus que quando se levanta Não tem pra ninguém E até mesmo o inimigo sabe muito bem Que não adianta controlar Não tem forte Que este Deus valente Perdenja Se ele está com você O impossível acontece Você pode crer Deus se levanta do seu trono pra te defender Não tem inferno que resista Quando Deus decide e mostra seu poder Eu fui com Daniel Na cova dos leões Com os homens na jornalha com José Nas aflições O Senhor está contigo E não vai te abandonar A vitória está chegando Mas não pare de louvar Eu conheço Deus que quando se levanta Não tem pra ninguém E até mesmo o inimigo sabe muito bem Que não adianta contra o braço forte Desse Deus valente Beleza Se ele está com você O impossível acontece Você pode crer Deus se levanta do seu trono pra te defender Não tem inferno que resiste Quando Deus decide e mostra seu poder E se precisar Deus vai fazer o sol parar Vai abrir o mar Só pra você poder cantar O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória Você vai cantar Você vai cantar O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória Você vai cantar